Olá, amores! Hoje, na nossa linha de linguagem, vamos conhecer o O maiúsculo cursivo. Ele é grande e um pouco aberto. Para cobrir seus trasejados, devemos iniciar sempre do pontinho de partida. Ele, o O maiúsculo cursivo. Ele desce, sobe e entra. Encontramos essa letrinha em vários nomes. Irei falar alguns. Olga, Olavo, Otávio, Osterlinhos. Lembrando que hoje conhecemos o O maiúsculo cursivo. Responda as atividades. Tchau!